Amigos e amigas vamos almoçar Hoje é sexta-feira, dia de penitência para o católico Eu corto a carne da minha alimentação Acesse arroba paulo roberto maciel Maciel 7919 E aí você vai ao meu youtube, instagram Face Blog Arroba paulo roberto maciel Maciel 7919 Olha Aqui tem queijo Polpa de coco Está muito gostosa Olha o queijinho Ah, uma coisa que está muito boa também Frutas cristalizadas Olha a jaca também, jaca mole Eu retirei o caroço para cozinhar Está muito boa também Sexta-feira eu não como carne Porque é dia de penitência para o católico E eu sou católico Hoje é sexta 24 de novembro de 2026 Olha aqui Macarrãozinho que eu esquentei Tem pimenta malagueta Olha lá Tem que amassar Se não amassar Essa casca dela é muito dura Se não amassar As sementinhas não saem Aí não tem aquela ardedura gostosa Mais uma aqui Duas pimentas malagueta Agora sim Tem que focar A frutinha E ver que está boa Agora sim Deu uma ardedura gostosa Uma ardência Muito bom Olha Shalom Adonai A paz de Cristo Jesus Para todos vocês Colatina Olha aí Muito quente Tomar líquido É importante Tomar água Muita água Porque o calor está demais Eu coloquei uma roupa Para Secar Em uma hora secou Lavei uma cueca Lavei uma camiseta Coloquei Ao sol Uma hora secou Shalom Adonai Em frente a rua Humberto de Campos E atravessa Jaldate Rachid As pessoas se protegem com chapéu Tem uns que não ligam Olha aí Uns não ligam São mais jovens Estão nem aí Como diria o outro Mas é preciso proteger Olha aí Os ônibus As motos Tudo no sol É Não tem jeito Nesse caso aí Quem está na moto Não tem como Shalom Adonai A paz de Cristo Jesus Para todos vocês A paz de Cristo Jesus